Hey! GUNCH HAPPY ACENDER GNT Godzilla TAMO DE VOLTA Oh! Oh! Um grande poder de desubição Uma pegada que cobre uma rua Eclipse e ascensão Submetido do medo, mas veja a elevação Tsunami no ar Fu-fu-fu-fu-chão Eu subindo cidade, veja quem vai chegar Por alguns vistos como herói, por outros como o lão Uma sombra cofre a praia Jalá surgindo, causando destrago Já o meu sou um demônio Está do lado humano De outro lado, por onde passa Se for na terra ou no mar Abre a caminho, não tenta parar Ou acidentalmente pode te esmagar A aparência estranha, lembra Um dinossauro, mas é maior que um Um dinossauro, não é megalodon É maior e rápido Água suja, por que se lavou dos ataques Um governo e estado Todos revencem o abalo Subindo desse seletário Quando criaturas Aveação a terra Ele se levanta Como elupição Para anunciar Uma nova era Onde não teremos A dominação Um grande poder de destruição Um grande poder de destruição Uma pegada que poupa uma rua e cristo Já existe três avanças Despertar os mundos para aniquilar a humanidade Algo planejado por uma doutora Restar ao equilíbrio por meio das santidades O governo não deseja isso Mas agora já traz os mundos Estão a solto O monstro zero emana crueldade Ele deseja controlar e derrota o Godzilla A humanidade percebe o quanto dele precisa Por um lado um perigo eminente Mas melhor um perigo do que aniquilação evidente A humanidade junta a Godzilla Uma bomba nuclear revive o grande Gojira Guiado por seus instintos e pela rainha dos contra Lerança formada com o futuro rei de todos Os monstros Com grande poder de destruição Uma pegada que poupa uma rua e cristo de ascensão Submergido do medo mar Veja elevação Tem tsunami no ar Fulchão Extrumindo cidades Veja quem vai chegar Por alguns grisos comerá E por outros como monstros Tá com a suja Go 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 de Go de Zila Zila Tchau 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 Tchau